A peça Paixão de Cristo foi encenada aqui em Alto Alegre na última sexta-feira. Esse espetáculo tem a direção do jovem Natan e a participação de jovens atores alto-alegrenses. O público católico marcou presença neste evento que acontece há mais de 10 anos. Acompanhe agora algumas imagens da Paixão de Cristo. Pai, a falta-se de mente e tormento, mas não se faça a minha vontade e sim a Tua. Olha só quem eu vejo. O Filho de Deus, tão cansado, tão amadurado. Pra que tanto sofrimento, Jesus? Você é o Filho de Deus. Você não precisa passar por isso. Vai, afasta-se de mim, Satanás. Eu não quero ouvir nada. Acalma-se, Jesus. Você é o Filho de Deus. Venha, veja este mundo. Está corrompido pelas drogas. Roubo, prostituição. É o mundo da ganância, do poder. Jesus, é por esse povo que vai morrer. Sai! Afasta-se de mim, Satanás. Satanás já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar a Jesus. Então, ele foi até o sumo sacerdote Caifás, a fim de entregar a Jesus por um bom preço. Deixe-me passar. Eu quero falar com Caifás. Deixe-me passar. O que queres aqui? Entrego-te Jesus por um bom preço, é claro. E quanto queres, porém, te servir? Trinta moedas de prata, mas tem que ser depressa. Ele sabe que será traído e traidor sou eu. Está aqui, mas preste atenção. Tudo tem que sair como nós combinamos. Nada, nada pode dar errado, entendeu? Entendi, não se preocupe. Nada vai dar errado. Quando chegar a hora, dá o sinal para que eu prenda. Chefe da guarda, acompanhe este homem. Vamos falar. Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores, para que seja crucificado. Judas, com um beijo, tu trai o Filho do Homem. E o que tu tiver de fazer, que faça logo. Vamos, saudades, Senhor! Vamos, meu Deus! Ah, o maldito! Ah, o cartão, meu Deus! Com licença, Mota Reverente. O que queres aqui? Você não tem como para que seja júdado. E quer curações? Você não tem como para este homem. Pai, 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 este homem diz, posso destruir o vidro de Deus e reconstruir em frente. Tu não deixas de dizer, vidro que te acusam, mas Cristo, o Filho de Deus, tu dizes, eu os ouvi. Mas, em verdade, eu te digo, hoje mesmo tu verás o Filho do Homem, sentado à direita de Deus, Pai, Onde o poderoso. Você me dá nojo, pagará muito caro e usai o nome de Deus, seu e postou. Não vou condená-lo. Chefe da banda, tire esse homem daqui, leve até Pilar. Vamos, com licença, Mota Reverente. O que queres aqui? Vai, 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 só não para que seja júdado. E a cruzada antes vocês tem que fazer este homem. Esse homem, Vinás, está proibindo pagar impostos ao imperador César e afirmando que ele mesmo é o Messias, o rei. Tu és rei dos meus? Tu dizes, eu sou o rei. No encontro desse homem, meu nome é de condenação. Começou na Galiléia, passou pela Judéia e agora está aqui. Ele é galileu? Sim, ele é galileu. Então leva esse homem até a Herodes, eles saberão o que fazer. Vamos salvar, vamos ver! Trouxemos esse homem para aquecer o lugar. Trouxemos esse homem para condená-lo, pois ele é herói, ele é agitador do povo, não cumpre as leis e ainda seguir ser rei dos judeus. Então é tu, o famoso rei de judeus. Há muito tempo quero te ver, ouço falar por aí que te faz milagres. Cucubina! Traga-me o meu diarro mais valioso. Veja este diarro. Custou-me uma fortuna. Eu irei quebrá-lo. E você que se diz ser o tal rei de judeus, terá que deixar do jeito que está. Vamos, rei! Você que longa este jarro! Você que curou os cegos aleijados! Ele disse que a herói do povo é morto. Não é capaz de consertar esse cinto, esse jarro? Vamos, rei! Conserte logo este jarro! Vamos! Vamos! Vamos, Relevante! Com licença, você também! O que queres aqui novamente? Embaixo do nosso nome, para que eu jude! Você queira esse homem, como se ele fosse a ditadura do povo. Porém, já interroguei, nem encontrei outros crimes que vocês acusam. A herói também não encontrou, como vocês podem ver, ele não merece morrer. Se ele não fosse mal feitor, não teria o trago até aqui. Então encarregue vocês mesmo de condená-lo conforme a lei de vocês. Vocês sabem que não temos autoridade suficiente para condená-lo ninguém à morte. Então, já que a decisão é minha, chefe da guarda, leva este homem e dê 50 chibatadas. Vamos, soldados! Vamos, rei! Vamos, milagros! Vamos, rei! Que nem de nada mesmo! Vamos, rei! Vamos, vamos, rei, judeus! Que nem de nada mesmo! Está baixando! Vamos, rei! Que nem de nada mesmo! Que nem de nada mesmo! Vamos, rei, judeus! Vamos, rei, judeus! Vai, forte! Vamos! Então não basta! Mate, putz e pico! Mate, putz e pico! Mate, putz e pico! Mas que mal foi da ciúme! Mate, putz e pico! Mate, putz e pico! Mate, putz e pico! Temos aqui dois prisioneiros! Barrabás, o ladrão que cometeu todas as espécies de crimes! E Jesus, que se disse em rei dos judeus! Qual deles vocês querem que eu solte? Barrabás! 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 Já que você aguanta, solte Barrabás! Soldado! Solte Barrabás! Liberdade! Ei! E enquanto a Jesus nos referimos? Mate, putz e pico! Mate, putz e pico! Mate, putz e pico! Espera aí! Mestre! Perdoa pelo mal que eu te fiz! Já não mereço mais ser chamado de teu discípulo! Chefe da guarda! Tire esse homem daqui! Vamos, saudade! Tire esse homem daqui! Que me queima as mãos! Tire esse homem daqui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri